Mais uma vez pela noite, aliás, pela terceira vez. Nós acabámos de tocar um original nosso, o Untitled, Taezas. É isso mesmo, pá. Não é Taezia. Está bem? Taezas. Obrigada, obrigada. E que chegaram ao tempo, chegaram ao tempo, cá, elas estão aqui. Vestidas a rigor. Ora bem, nós acabámos de tocar um tempo original, o Untitled, e assim vamos partir para o nosso hino, que significa muito, pois nós estamos aqui no Olé Tunas, não é só um festival de tunas, como também é o festival onde os nossos calouros, que estão trazados a rigor, a SACTA, que a terra nas obras do aeroporto. Pronto, e o Bruno, não é? E o Bruno. E então, é o dia em que os nossos calouros se oficializam enquanto família e membro da Taezas, portanto, a eles nós dedicamos este hino. E também, exatamente por todo o esforço que eles tiveram até este dia aqui em palco, porque é a primeira, uma grande atuação deles. Eles esperaram muito tempo, desde sempre, e nós vivemos imenso por este festival e para a continuidade da Taezas. Por isso, o hino fica para eles. E também para os nossos finalistas que estão aqui. Eles estão aqui babados, em que reino. Mas vocês não veem que estes aqui também estão... Olha, olha para elas aqui, as nossas vintages. Olha para eles ali, ali, escondidos, olha. Para aqui, para aqui. Olha, eles ali. Nós sabemos é que a Taezas... A Taezas... Transforma as pessoas. Não, é um orgulho de ser da magistra da Taezas... Não, é um orgulho de ser da magistra da Taezas... E, bom, não há mais vocês. Muita Taezas... Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que paramos é sóis? Aplausos 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 Aplausos